O meu vídeo de hoje é o desafio dos ensaboados! Taca a tropa aí, né, filha? Taca a tropa, a tropa tá forte. Explica o vídeo! 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 O vídeo de hoje vai ser o seguinte, gente. A gente vai fazer vários desafios ensaboados. Então, tipo assim, vão ser vários desafios que a gente vai fazer no meio do... Não, nossa... Não, literalmente ensaboado! A Emily tá me tocando! A Emily tá me tocando! Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é vai começar um desafio com os anões. O que vai ser do estilo dos anõezinhos? A gente tá com alguns anõezinhos aqui, gente. Vocês também é demais? Deixa eu perguntar... Eu tenho superpoder aqui, ó. Toma. Emily, você vai escolher quem vai começar. Qual deles vai começar? Fernandinho! Você vai ser o primeiro a fazer o desafio! E o seu desafio? Ai, que bonitinho! Meu Deus do céu! Fernandinho, o seu desafio? Quer dizer, o desafio de todo mundo, na verdade, mas você vai ser o primeiro a fazer. Você vai ter que fazer um gol com o seu próprio corpo, mano. É, não! Gente, o Fernandinho já tá lá pra cumprir o desafio. E é o seguinte, ó, Fernandinho. Você não pode passar da metade do campo pra se deslizar, viu? Tá valendo, Emily? Vai, Fernandinho! Só a chance! Vai, Fernandinho! Ai, 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 ai! Foi... Foi... Que isso, mano? Foi por pouco, mas ele conseguiu. Fernandinho, desafio cumprido! Eu aprovei o gol do Fernandinho, mas é o seguinte, não pode nadar. Tem que chegar correndo e deslizar, viu? Se o chute for fraco, perdeu o ponto. Deslizando! Não, cara! Tá repreendido. Olha lá, vamos pro próximo competidor, gente! Emily Vick! Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Mano, vocês acabaram com a chance do Tadinho, mano. O próximo vai ser o Mini Brau. Ô, Mini Brau, até o meio é o que você pode vir, fechou? Você tá pronto? Você tá preparado? Vai, deixa eu sair daqui, senão você vai fazer o gol, você vai bater em mim. Vai, Mini Brau, só pode vir até o móvel. Mini Brau, pulou! Colasso! De primeira! É gol do Mane, do Mini Brau! Pô, Mini Brau, mandou bem demais, mano. Nossa, foi demais! A melhor reação de todos. Ei, toque aí, vem! Vem, Tretinha! O Tretinha vai vir! Tá valendo? Pode vir, Tretinha! Isso valeu! Pô, Tretinha, o que foi que aconteceu, mano? Nem eu sei, mano. Vamos pro próximo competidor, gente, já tá soltando espuminha. Tá valendo, Emily Vick! Cadê, Emily Vick? Tá valendo, Emily Vick? Então pode vir! Ele veio primeiro, deslizou, pra dentro do gol! Não! Não, não foi certo! Não, foi pro... Ó, se a bola não passou inteira... Não é gol, né, Oshini? Isso valeu, mano? Ele tem forma diferente! Isso valeu? Valeu! Valeu? É gol do Tretinha, é isso mesmo! Gente, o próximo desafio é atravessar caminhando no sabão! Como é que tá a pontuação, Emily Vick? Explica a pontuação! Gente, então, um ponto aqui pro mini-brau, o pessoal aqui também já fez ponto... Você não, né, mano? Não, eu não fiz. Ô, mano, vocês não fizeram ponto? Eu vim pra passear, velho! Você veio pra passear, velho? Eu vim pra passear! Ah, entendi, mano! O que que achou? Achei top, bom demais! Nossa senhora, tem que usar a coisada! Vai, vai, quero ver o mergulhão agora, vai! Esse, mano, ele desceu reto! Ele desceu reto, ó! Tô querendo roubar! O mano, mano, ó, ó! Que é isso, gente? Vamos começar a nadação! Ó, o mini-brau! Mini-brau, minha barriga, mano! Mano, o mini-brau mandou bem demais, mano! Que é isso, Robson, nada melhor que você! Nada mesmo! Fernandinho, você vai ser o primeiro a fazer o desafio, mano! Você não tá conseguindo subir, não, mano? Chega aí! Vai, Fernandinho! Vai, Fernandinho! Vai, Fernandinho! Tá bom, Fernandinho! Pelo amor de Deus! Tá deslizando, Fernandinho! Conseguimos! O desafio agora é caminhar até o outro lado, Fernandinho! Mano, o Fernandinho derrubou dois adultos! Fernandinho, você tá pronto, mano? Não, mas vamos embora! Eu confio em você! Vivique, pode começar! Começa, Fernandinho! Caminha até o outro lado! Isso, com pouco! Aos pouquinhos, com calma! Eita! Desequilibrou! Voltou a perder equilíbrio! Tá perdendo! Vai, Fernandinho! Ai, ai, quase! Valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Volto pro Fernandinho! Gente, como eu gosto do Fernandinho, olha, ó... Não conta não, Fernandinho! Agora eu vou mudar a regra! A regra vai ser correndo! A partir de agora é correndo! Ai, mano, você tá pronto? Tô pronto, né? Você tá preparado? Eu confio em você! Ei, Mirivic! Dá a largada! Três, dois, um! Vai, Mirivicão, três! Vai, 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 vai! Puxa o bar! Passou? Só o Fernandinho! Só o Fernandinho! Mas você não fez ponto de novo, mano! Você não fez ponto de novo! Não posso, mano! Agora é a vez do nosso mini-crack! Ô, mini-crack, você acha que você vai conseguir, mano? Não, eu acho não, eu tenho certeza! Gostei da determinação! Tá largado, hein, Mirivic! Três, dois, um! Que isso? Passou direto! Que isso? Passou direto! Volto pra ele! Vamos pro próximo! Ei, Tretinha! Tudo certo! Tudo certo! O Tretinha tá caindo já, mano! Eu achei porque ele tá de rosa! É isso! Dá largado, Mirivicão! Puxa o bar! Ô, mano, você passou reto aí, pai! Você passou reto! E aí? Cadê o bar? Valeu ou não valeu? Eu gostei do Fernandinho! Não fez ponto, Tretinha! E aí, Mini-Brau? Vai rolar ponto hoje, mano? Vim aqui pra ganhar, Mini-Brau! Mano, curtinho, mano! Pesado! E aí, passa! Dá largada, Truta! 3, 2, 1... Vai, Mini-Brau! Ó, ó, equilíbrio! O equilíbrio perfeito entre o Mini e o Brau! Mano, você vai conseguir, mano? Tá gravando já? Você vai conseguir, você vai conseguir? Eu vou! Você confia em você mesmo? Vai, nosso primeiro amigo! Vamos ver, mano! Vamos lá! Tá largado, Mirivic! 3, 2, 1... Peraí, olha o bar! E aí, Leozinho? Você que tava aí, mano? Valeu! Valeu! Volto pra eles! Fernandinho! O coração foi essa aí, Fernandinho? Agora, agora o meu coração é do Fernandinho! Tá bom? Pelo menos agora eu vou ser namorado alguém do seu tamanho! Agora, gente, vai ser uma corrida de anão! É, você vai participar, né? Não! Gente, lembrando que a gente tá fazendo os testes com os anões, porque tipo assim, eles são parceiros nossos! Fernandinho! 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 A maior torcida do Brasil! Tá nois, eles estão apostos, gente, a corrida! O nosso querido Fernandinho também tá na corrida agora! Emelie, você dá largada! E Leozinho, você fala quem chegou primeiro, fechou? Fechou! Então tá pronto! Fechou, mano! Vocês estão prontos? 3, 2, 1... Foi pegado essa, mano! Foi pegado! Fernandinho ganhou! Pera aí, vamos puxar o VAR! Puxa o VAR! Quem ganhou, Leozinho? Amei que eu tô raciocinando aqui! O Cleitinho! Cleitinho venceu! Não vou pro Fernandinho dessa vez! A morada da Emily perdeu! Agora a corrida entre Mano Brown e o nosso parceiro aqui, ó! Mini craque! Emily Vick! Você aposta em quem, Emily Vick? Puta, tá oce e rato! Você aposta em quem? Seu Mano Brown! Eu aposto no Mini Crack! Pois vamos lá, gente! Vai começar! Dá uma largada, Emily Vick! 3, 2, 1... Que isso? Que isso? Comeu sabão, hein, pai! Vamos lá, gente! Gente, a última corrida aqui, tá os nossos dois participantes e, ó, temos tretinha dessa vez, hein? Bob Esponja contra o Rosa! Bob Esponja versus Patrick! Em quem você aposta? Bob Esponja ou Patrick? No Patrick! Eu sou do Bob Esponja! Vamos lá, gente! Pode dar uma largada, Emily Vick! 3, 2, 1... Oi, menininha! Oi, menininha! Tudo bem? Oh, meu Deus! Alguém foi traído aqui, hein? Oh! Não! Alguém foi traído! Perdeu! O Pablo Escobar tá esperto, né, cara? O Pablo Escobar tá comendo! Ele combinou com ele aqui, o negócio chegou ali, tchau, Patu, que eu que vou ganhar! Não foi justo, não foi justo! Não foi justo! Não foi justo! Quem tem que ganhar foi quem perdeu! O Bob Esponja! O Bob Esponja! Mas olha só! Só porque o Bob Esponja é seu? Mas olha, os dois iam trapacear, então roubar o ladrão não é errado! Exatamente! Você tem um ponto! Gente, uma galerinha! Emily, acabou, e tipo assim, teve a não que perdeu, a gente tinha que trollar os... Não, mano! Não quero, não quero trollar! Não quer trollar, não? Não, eu gosto muito dele! Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar a oportunidade deles trollarem... O Robson! O Robson, perfeito, o Robson! Porque aí eu não me ferro e você não se ferra! Mas o que eu gosto com o Robson? O Robson já tá seco! Ele tá seco! O seguinte, mano, ia ter gente de vocês que ia ter que pagar prenda porque vocês perderam antes, tá ligado? Só que o que que pega? O que que eu pensei? A gente vai... A gente não quer trollar vocês, entendeu? Então a gente... É! Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar a oportunidade de vocês trollarem alguém, tá ligado? Porque assim, a Emilia lá ainda tá meio molhada, eu tô molhado e o Laozinho tá molhado. Só que o que acontece? O Robson tá sequinho. Eu acho, eu acho que dava pra tipo assim, vocês pegarem ele, tá ligado? E tacar ele aqui dentro, entendeu? E aí se ele tentar fugir, a gente joga ele na piscina ainda. Você topou a ideia, mano? Topa a ideia? Tô dentro! Topa a ideia! Topa, perfeito? É isso, mano! Fechou então! Vamos buscar o Robson. Mas já não fechou a reunião aqui, ó, porque que que acontece? Eles iam ter que se lascar porque eles perderam o desafio. Só que no lugar disso, a gente vai dar a oportunidade de eles trollarem alguém dos Robson. Sabe o que eles vão fazer? O Robson, o Robson na piscina, porque o Robson tá sequinho, meu filho. Nossa, porra! Eu quero ver essa tropa aí, meu filho. Vambora! Mano, não, deixa o salão se virar, mas eles vão conseguir, eles vão conseguir, mano. Eu acho que eles conseguem, ó. Eles estão chegando de fininho, o Fernandinho vai ser mais forte. E aí, Robson, tá de boa, mano? E aí, Jair, a Robson tá indo aqui já, ó. Já foi já, meu filho. Já foi lá. Carrega! 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 Lá vai! Você caiu! Para! Nossa! Que isso, velho? E aí, Robson? Você achou mesmo que a gente ia trollar os anão, mano? Oh, meu Deus! Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Mas aconteceu. Tá tudo bem aí, Fernandinho? Mano, eu fiquei com medo, velho. Eu tava na frente, ele falou, moço, esse treino tá errado, eu vou junto. Como é que você foi, mano? Como é que você foi, parte a água? Parece que o Fernandinho foi pra água junto. E aí, Robson? Como é ser trollado por sete anões, mano? Oito anões agora. Gente, o Zanão, o Zanão, o Zanão, o Zanão não quer trollar mais ainda. O Zanão não quer trollar mais, filho. O Zanão tá trollador, ó. O Zanão tá trollador, mano. Eu tô vendo o Zanão. O Zanãozinho. O Zanão não tá trollador, filho. É o seguinte, Robson. Eu tô muito estressado, entendeu? Minha mãe me descontra. Eu sou. Chegou. Chegou, pai. O Robson se vingou, mano. Que isso? Mano. Ele pagou por tantos. É isso. Parabéns pela humildade. Então, gente, esse foi o vídeo. Tá meio caótico aqui no final. Se você gosta de mim, eu vou gravar pra todos os amigos. Se você não gosta de mim, eu vou ser os piores inimigos. Agora eu vou sumir, porque senão eles vão me empurrar. Faz um pum. Sum, pum.